Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo de Horizon Forbidden West. E galera, vamos sentar aí com a Ruka, que é a mulher, que fica neste pequeno acampamento logo fora da nossa base aqui para ouvir mais um rumor. Quando a gente finalizou o último rumor, galera, que foi de uma corrida de páreo que ela nos indicou, não tinha mais nenhuma missão aqui e agora liberou. Então algumas missões secundárias depois, tá liberado e vamos aqui falar com ela e ouvir esse rumor para ver do que se trata. E esse é o vídeo de hoje, vamos lá. Se alguma hora você precisar se esconder, tem um túnel antigo ao norte daqui onde as máquinas não entram. Eu já explorei ele várias vezes para achar um jeito de ir mais fundo, mas está tudo bloqueado. Não sei o que os 10 guardavam lá, mas não é para ninguém achar. Obrigada pelo aviso. Que doideira, galera. Nova ruína de relíquias, o anseio árido. Não custa nada dar uma olhada se eu passar por aquelas bandas. Vamos dar uma olhada então em mais uma ruína de relíquias, minha gente. Se a gente marcar aqui, ruína de relíquias, o anseio árido, ela fica exatamente, galera, nessa localização aqui. Então a gente tem até uma fogueira para fazer uma viagem rápida até ali e vamos lá resolver o mistério de mais uma ruína de relíquias. Eu gosto de fazer elas, galera. Eu acho bem interessante e elas também fazem parte de colecionáveis. Se vocês perderam as outras que eu trouxe aqui no canal, deem uma olhada no cardzinho da playlist aqui em cima da minha cabeça, galera, e assistam, tá? Fica bem simples de vocês acompanharem aí tudinho. Então, vamos que vamos. É para ali, né? Exatamente. Parece comestível se for cozinhada. Eu vou pegando os itenzinhos também, sempre. O que a gente tem lá em cima? Nada? Ok. Decoração de anseio árido. Tá. Galera, temos uma flor metálica aqui. A gente ainda não está pegando elas, mas já fica marcadinha aqui no mapa, né? Coisa maravilhosa, coisa linda. E eu também quero falar para vocês que caso vocês queiram acompanhar a série mais rapidamente aqui no canal, vocês podem virar membro do canal e aí vocês têm acesso antecipado aos vídeos que eu vou produzindo com o tempo, o passar dos dias. Então, ó, botão seja membro, tá aí embaixo, já aproveita quando você apertar ali, deixa o teu like, que é muito importante aqui para o crescimento. Eu vou passar por essas eras. E vamos que vamos. Melhor eu voltar depois. Eu não consigo fazer nada? Tá de zoeira comigo, velho. Mas aqui? Aqui eu consigo vir, ó. Respeita nós. Não posso fazer nada com essas eras no caminho. Melhor eu voltar depois. Ah, a flor metálica está impedindo o nosso caminho aqui, galera. Tá, mas quem sabe eu consiga resolver o resto de qualquer forma, pô. Ou será que não tem como? Vamos dar uma analisada aqui. Ih, rapaz, não vai ter como fazer essa ruína de relíquias ainda não, meus amigos. Ih, rapaz. Não vai ter como não. A não ser que eu faça um negócio ninja aqui. Eu vou tentar, hein. Vamos ver se eu consigo. Tá. Olha o que eu estou fazendo aqui, gente. Ah, não abre. Ela não abriu o planador, gente. Ela não abriu o planador. Por quê? Porque eu bati a cabeça ali, será? Pô, mas se eu subir até ali, eu vou conseguir, mano. Ah, mas eu vou trapacear aqui, gente. Eu vou furar esse bloqueio. Vou furar esse bloqueio, meu amigo. Respeita nós. Nós estamos treinados. Treinados para trapacear, velho. Fazer um glitch aqui. Ai, meu Deus. Que isso, galera? O que eu estou fazendo, meu amigo? Interessante que tem um negocinho ali também, ó. Eu tenho que abrir e aí eu passo pela porta. Tranquilo. Tá tudo bem. E aqui deve ter um negócio para mim abrir pelo outro lado, né? Um fosfolito. Aqui eu não consigo bugar, mano. Aqui eu não consigo entrar. Só consigo fazer o quê? Isso aqui. Mas entrar eu não consigo. Ah... Ah... Eu acho que dá para a gente abrir a porta. Olha, eu vou passar lá para o outro lado, mano. Que se dane, cara. É minha chance. Vamos ver o que tem para cá, gente. Beleza. Tá. Vamos aqui. Arrumar as vigas. Cara, eu estou feliz demais se eu conseguir trapacear no jogo, velho. Mas, tipo, foi uma tra... Uma trapaça de habilidade, tá ligado? Não foi bugando o jogo, não. O jogo nos dá a mecânica de pular na parede? Pô, eu pulo. Vamos que vamos. Vamos. Relaxa, Eloy. Relaxa, gente. Vai achar uma saída. Tem alguma coisa lá em cima, ó. O lança-gancho não alcança. Mas se eu subir mais para cá, alcança. Se eu subir aqui, alcança. Delícia, cara. Nossa, como eu adoro esse tipo de jogo, meu amigo. O que a gente tem ali? Uma chave? Tá. Que é para usar do outro lado lá, né? Dito que seja isso. Então, beleza, minha gente. Vamos puxar aqui. Não consigo puxar, não, véi. Tá travado? Ah, não pode ser com o gancho só. Na mão vai. De boa, de boa. Vou trazer até aqui a ponta. Ó, tem uma caixinha aqui embaixo também, véi. Isso pode ser útil. Tá. Beleza, aqui a gente vai precisar de uma senha. Para que serve a caixinha, mano? O bagulho doido, cara. Essa eu não esperava. Tá tudo caindo aos pedaços nesse lugar, pelo visto. Como eu vou fazer para chegar lá em cima agora? Por essa eu não esperava, meus amigos. Beleza, aqui a gente tem uma chave de manutenção. Uma chave de dados. Você deve ser útil. Será que eu consigo só usar ali e passar dessa parte? Já tenho o que preciso para abrir essa porta. Vamos ver. Pronto. Funcionou. Beleza. Vamos entrar no duto aqui. O que tem aqui? Wow. Wow. Tá. Agora a gente acabou de voltar lá para fora, gente. Beleza. Beleza. Será que quando está... Dá para tentar, né, gente? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Ah! Daí eu vou puxar o vagão. Não é isso? Aí eu puxo o vagão, cara. Eu posso puxar o vagão e deixar... A porta travada. Eu acho que funciona, não funciona? Vamos tentar, vamos tentar. Caraca. Espero que dê para finalizar essa ruína de relíquias aqui, mano. Eu estou ansiosíssimo. Vocês não têm noção. Preciso ir rápido. E aí? E aí? Trava? Beleza. Isso deve manter a porta aberta. Magnífico. Magnífico, galera. Agora, com a porta aberta... A gente pode... Fazer isso aqui. Correto? Ha, 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 meu amigo. Eita, rapaz. É assim que eu gosto. Que maravilha. Que maravilha. Tá. E agora a gente já está literalmente aqui em cima da parada, velho. Aqui, ó. Decoração. Coína de relíquias concluída. Pois eu vejo o que fazer com isso. Beleza, minha gente. Mais uma concluída. E... Bom, vamos ler o que veio nela aqui. Arquivo corrompido. Uma corrupção de dados parcial, hein? E foi quando a gente topou com o Kyle. A gente não viu o cara fazer o quê? Doze anos? Daí ele teimou que queria ir com a gente para a Strip. Que nem nos bons e velhos tempos de Stanford. Que otário. Assim, tipo, as bebidas caras, os assentos VIP, os shots de ostras folhadas a ouro 24 quilates. Ostras de verdade eram interestelares. Mas e o resto? Credo. A gente não cortou o contato com aquele bosta à toa, não. Tucanos dourados desligando a Mir. Nos tempos de Stanford. O que achou, galera? Beleza, gente. Então, é o seguinte. Pessoal que está assistindo aí. Eu consegui completar dessa forma. Sem tirar a flor metálica. Tá? Mas não quer dizer que você vai conseguir. Você pode sofrer um pouquinho ali na hora de... Enfim, conseguir abrir os lugares aí, galera. Porque realmente não é fácil não, gente. Não é fácil não. Foi complicadinho no início. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse túnel. Ver se tem mais alguma coisa. Acabei nem olhando aqui, né? Não, né? Não tem nada. Agora, que caminho aquele caminho ali leva? Eu não faço a mínima ideia, meus amigos. Aqui é só um gerador. Aqui é um bagulhete para a gente subir. Está tranquilo também. Eu realmente não faço ideia, minha gente. Não faço a mínima ideia. Mas eu consegui completar dessa forma. Se vocês gostaram do vídeo aqui, gente... Deixa eu até ver um negócio. Calma aí, galera. Rapidinho. Deixa eu ver um negocinho aqui. Deixa eu subir aqui de novo. Ali por cima não tem nenhuma abertura, né? Não. Aí aqui. Está fechado também. Não tem nenhuma abertura. Ah! Eu já sei, galera. Eu já sei o que que rola aqui, mano. É o seguinte, ó. Aquela parte que a gente cai aqui, ó. A gente vem lá do outro lado. Eu acredito, né? Por que eu não consigo pular de volta para cima, mano? Não faz nem sentido isso. Tá. Aqui em cima não tem nada. A gente vem de algum outro lugar ali pela flora metálica. Essa que é a verdade, galera. E... Bom, é isso então, gente. Finalizamos aqui. Mais uma ruína de relíquias. Dessa vez a ruína de relíquias aqui, ó. Que está desconhecida ainda. Mas a gente concluiu. A gente conseguiu. Mesmo com o caminho bloqueado. Então deixa o like aí. Se inscreve no canal também se não estiver inscrito ainda. E, galera, a gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. Um abraço. E até mais.